Mano, hoje eu vou estar trazendo o react que teve problemas grandes. Vou estar reagindo o vídeo do Enzo Galeno que ele mandou assim, o Cartoon Network foi hackeado. Não me diga! Mano, essas cambadas de hackers não tem o que fazer não. Eu tenho vontade de quebrar todo mundo no cacete. Esses hackers fodam longe demais, cara. Que foi isso? Bem, hoje eu vou estar trazendo o react aqui. Hoje, na verdade. Vamos lá ver esse vídeo que ele próprio mandou, sério. Um, dois, três... E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Enzo Galeno. E gente, hoje vai ser um vídeo bem curtinho mesmo, tá? É só pra dar umas notícias. Só uma notícia só, tá gente? Bom gente, a notícia é o seguinte. O site do Cartoon Network foi hackeado. Você tá falando sério? Gente, é o seguinte. Se você quisesse entrar lá no site pra gravar um desenho animado, assistindo vídeos, etc. Quando você dava play negócio, começava a passar uns memes, brasileiros, umas coisas nada a ver, tipo, sacanagem. Olha essa encambada de hackers. Bom gente... Se vai pra cadeia, eu envio um esparador na bunda e saio fantasiado! Fogo chato, hein? É, muito chato esses fogos. Não sei porquê. Então gente, voltando ao assunto. É... Onde é que eu estava? Ah, sim. É... Droga. Eu estou... Ah, meu Deus. Esqueci o que eu quero falar. Ah, lembrei. Se você quisesse entrar lá no site pra ver um vídeo, ver um desenho animado, etc. Passar uns memes brasileiros, nada a ver, tipo, sacanagem mesmo. Que merda, hein? É... Aí a Cartoon Network não falou nada a respeito disso. Não falou nada. Olha que hackers malditos. Só falaram que estavam cientes do que aconteceu e estavam encontrando uma solução. E, gente, se vocês quisessem entrar no site do Cartoon agora... Se vocês entrarem no site do Cartoon agora, aí ó, eles vão direcionar você direto pro bumerangue, Que é o canal mais infantil da Cartoon. É... É... O bumerangue é tranquilo. Ou seja, o site do Cartoon saiu do ar. Tá, gente? Olha só. Então, gente, ó... Foi esse o vídeo... Nossa, cambada de hackers malditos. E não se esqueça. Vídeo novo todo sábado, tá, gente? E, gente, ó... Um adeus. Eu já tô fazendo já a agenda de julho. Julho novo, tá, gente? Então, gente, se vocês quiserem, me dá... Vai! Vai morrendo vai! Vai! Vai morrendo vai! 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 Vai morrendo vai! Vai! Vai morrendo vai! Vai morrendo vai! Vai! Mano, eu não sei o que acontece. Puxa vida, mano. Esses hackers não tem o que fazer não